Então, a visualização de redes com redes de deconvolução, também conhecida como deconvinet, são aplicados os mesmos componentes da deconvinet, só que em ordem invertida. Então, enquanto a deconvinet transforma pixels em características, a deconvinet pega as características, que são as saídas de uma camada de convolução, e faz o processo inverso. E coloca isso em espaço de pixel para a gente conseguir visualizar a saída de cada camada. Então, as três camadas utilizadas seriam a jam-pulling, que é a inversão do max-pulling, a camada de retification e filtering, que é a aplicação do filtro, do mesmo filtro aplicado na camada de convolução, só que o filtro transposto, os mesmos filtros. Com isso, a gente consegue o resultado que perde informação, considerando a informação que tinha de entrada, mas que permanece ali as informações. E a adoção de melhores estratégias. O que a camada identificou como características importantes para reconhecer aquele padrão que ela está sendo treinada, aquelas informações permanecem. Então, com esse esquema, a imagem abaixo à direita, ela apresenta a imagem original e, aplicado o filtro de convolução, a gente tem nessas barras os valores em cada posição. Então, é aplicado a função relo, onde a gente elimina as informações negativas, e depois a função de pulling, onde ele pega cada um desses quadrados que tem cor diferente e coloca em uma única posição apenas o valor maior daquela janela que ele está sendo aplicado. Então, com isso, eu tenho a saída da minha camada de convolução. Aí, minha camada de convolução começa pelo último processo, que é o de pulling. Então, ele consegue mapear aquele valor que foi encontrado como saída da camada de pulling, de novo, para uma matriz de dimensões maiores, mas, obviamente, agora ele não tem mais aquelas informações que foram suprimidas. E, através do filtro de convolução, aplicando o filtro transposto, a gente consegue localizar onde essa informação vai estar na imagem, num tamanho que seria a imagem original. Então, com isso, a gente, obviamente, tem essa perda de informação, mas fica nítido que as informações mais importantes estão bem destacadas, que é o que é importante para fazer a classificação. Com relação ao treinamento, foi utilizada a base de dados de ImageNet, com 1.3 milhões de imagens e pertencendo a mil classes. Quanto à seleção da arquitetura, inicialmente, foi utilizado os mesmos parâmetros da AlexNet, em que o filtro da primeira camada de convolução era de 11 por 11, e tinha passo igual a 2. Mas foram executados alguns testes variando esses valores, e o melhor resultado que eles obtiveram nos testes que realizaram foi utilizar um filtro um pouco menor, de 7 por 7, e com passo de convolução 4. Com isso, não só a informação da primeira camada ficou melhor, como a da segunda também. Então, obviamente, a segunda se alimenta da informação da primeira, e a primeira tem resultados melhores, então a segunda tende a ter resultados melhores, e isso se propaga na rede. Então, aqui nós temos a aplicação na primeira camada, antes da alteração, da mudança do tamanho do filtro e do passo, nas informações aqui que estão na letra B, e a gente pode observar que alguns valores, alguns valores como esses aqui, por exemplo, eles não têm muita informação. Depois de mudar o filtro de convolução, esses mesmos valores aqui já apresentam, essas mesmas posições já apresentam alguns valores que contêm alguma informação. alteração. Isso a gente pode ver em diversos lugares. Em alguns lugares, a alteração não teve efeito, nem antes, nem depois da alteração do filtro. Mas, na maioria dos lugares onde não tinha muita informação pertinente, após a modificação, já apresentava alguma característica no resultado do filtro. Bom, na segunda camada, então, nós temos aqui também a mesma coisa, algumas posições aqui, alguns resultados da aplicação do filtro não continham muita informação. Como essas, posições aqui que eu estou destacando e que, depois da aplicação do filtro, já existiram algumas características mapeadas nessas posições, sem alterar nada na segunda camada, apenas com a alteração da primeira. Então, demonstrando que, apenas com a alteração do filtro, dessa configuração, a rede já apresenta melhores resultados. quanto à sensibilidade à obstrução, foram executados alguns testes em que foram suprimidas algumas informações da imagem. E por que isso é importante, esse tipo de teste? Segundo a hipótese dos autores, das EFnet, é importante saber se o que está sendo reconhecido é o objeto que se pretende reconhecer na imagem ou se ele pega o cenário, por exemplo. Então, mesmo que eu queira reconhecer um objeto, especificamente, se eu tirar a informação referente a ele e a rede reconhecer, mesmo assim, na verdade, ela está reconhecendo o cenário e não o objeto. o cachorro Então, pensando num exemplo, se eu quero reconhecer um cachorro e ele está num parque que tem um gramado e dois bancos e eu apagar a metade do cachorro e ele reconhecer o mesmo nível de erro, então, na verdade, ele está reconhecendo os bancos, o gramado, e não o cachorro. Agora, se eu tapar um pedaço do cachorro e ele deixar de ser reconhecido, realmente, eu estou tirando as informações que a rede estava tentando reconhecer. E, ao contrário, se eu tapar um banco lá atrás que não tem nada a ver com o cachorro e ele continuar reconhecendo, é porque o resto da imagem não faz diferença. A rede conseguiu captar exatamente o objeto que ela deveria captar e tentar classificar. E, ao contrário,